Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Nós estamos aqui, nós queremos acolher cada um que veio participar com a gente. De modo especial o nosso amigo, como é o nome seu? Manuel. Manuel, foi a primeira vez que você veio fazer a visita aqui para a gente, né Manuel? Seja bem-vindo, seja acolhido. Nós somos aqui no setor 3 da comunidade Paróquia Coração de Jesus. Tem mais alguém vindo pela primeira vez, não tem? Tem pessoas vindo pela primeira vez, não tem? A parte é a primeira vez. Sejam bem-vindos então, então nós vamos cantar. Nós já cantamos lá no comecinho, vamos cantar com a luz. Como nós estamos preparando o tempo do advento, é tempo de mudança, é tempo de conversão. E tempo de abrirmos as portas dos nossos corações para receber o nosso Salvador. Então, acolhendo a todos, vamos cantar Abre a Porta, Abre Tua Porta, página 41, número 14. Abre a porta que alguém está batendo, Abre a porta que alguém está nascendo, 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 A Impede Jesus de renascer Quando acolheres, idosos e crianças Para cumprir-nos de paz e de esperança É Jesus que vem a ti Por que não respondes? Por que não te escondes? Impede Jesus de renascer Por que não respondes? Por que não te escondes? Impede Jesus de renascer Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Estamos aqui Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Para louvar e agradecer Vem dizer agora Estamos aqui, Senhor Aos eu dispor Para louvar e agradecer Vem dizer É com alegria Que nos reunirmos Neste terceiro encontro Que a vela que acendemos Nosso Espírito Santo Em nome do Espírito Santo Em nome do Filho 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 Mas é tão bonito se ouvir a canção Cantará de novo Com a gente a certeza de mãos Reinaldo do Valorense Mas é tão bonito se ouvir a canção Cantará de novo Com a gente a certeza de mãos Reinaldo do povo Quanto as armas da destruição Destruídas em cada nação Eu vou sonhar Meu direito que encerra a pressão Assinado só no coração Vai triunfar Quanto a voz da verdade se ouvir E a mentira não mais existir Será enfim Tempo novo de eterna justiça Sem mais ódio, sem sangue ou polícia Vai ser assim Mas é tão bonito se ouvir a canção Cantará de novo Com a gente a certeza de mãos Reinaldo do povo Reinaldo do povo Vai ser tão bonito se ouvir a canção Cantará de novo Com a gente a certeza de mãos Reinaldo do povo Com a gente a certeza de mãos E a gente a certeza de mãos E a gente a certeza de mãos A cidade dos tempos messiânicos O deserto e a terra árida Se regogizarão A estepe vai alegrar-se e florir Como o lírio Ela florirá Exultará de júbilo E gritará de alegria A glória do Líbano lhe será dada O esplendor do Carmelo E de Saron Será vista para a glória do Senhor A magnificência do nosso Deus Fortificai as mãos desfalecidas Robustecei os joelhos vacilantes Dizei àqueles que tenham o coração perturbado Tomai ânimo tão demais Eis o vosso Deus Ele vem executar a vingança Eis que chega a retribuição de Deus Ele mesmo vem salvá-los Então se abrirão os olhos do cego E se desimpedirão os ouvidos dos surdos Então o coxo saltará como um cervo E a língua do mundo dará gritos alegres Porque águas jorrarão no deserto E correntes na estepe A terra queimada se converterá num lago E a região da sede em fontes No covil dos cajais crescerão caniços e pápiros E haverá uma vereda pura Que se chamará o caminho santo Nenhum ser impuro passará por ele E os insensatos não rondarão por ali Nele se encontrará leão Nenhum animal feroz transitará por ele Mas por ali caminharão os remidos Por ali voltarão aqueles que o Senhor tiver libertado Eles chegarão a Sião com cânticos de triunfo E uma alegria eterna toará sua cabeça A alegria e o gozo os possuirão A tristeza e os queixumes fugirão Palavra do Senhor Graças a Deus No livrinho, o número 6 A palavra se faz oração Nossa fé tem uma esperança muito bonita Essa esperança se alimenta da promessa do reino de Deus Sonha com um novo céu e uma nova terra Nos quais habita a justiça Todos Senhor, que sejamos anunciadores de esperança e paz Não sei fazer isso no ouvido Mas ajuda-me a aprender a sua linguagem E os sinais para me comunicar com eles Dizemos Senhor, que sejamos anunciadores de esperança e paz Não sei fazer pessoas paralíticas andarem Mas ajuda-me, Senhor, a ser para elas Uma companhia amiga Dizemos Senhor, que sejamos anunciadores de esperança e paz Ajuda o Senhor a sermos solidários com as pessoas que sofrem Dizemos Senhor, que sejamos anunciadores de esperança e paz Como a gente comentou ontem Sobre aquele caso que foi lá em Campinas Aí a minha patua falou assim Que aquele rapaz Que ele sofria de esquizofrenia Então certamente ele não teve ajuda Ou não teve Ou não aceitou Então tudo isso aqui que a gente está falando Eu acho que é o que precisou na vida dele Para que ele não cometesse aquele ato Não é? E então, de novo Eu queria falar Vamos rezar por aquelas famílias Por aqueles que morreram E foram vítimas Por ele também Que também foi uma vítima E pelas famílias Tanto dos que faleceram Quanto dos que foram feridos Rezemos Senhor, que sejamos anunciadores de esperança e paz Alguém quer colocar uma prece, um agradecimento? Por todas as pessoas aqui reunidas Para que cada um possa viver o advento no dia a dia Reencontrar com Jesus Reencontrar o amor Reencontrar a paz E que esta comunidade seja unida Cada dia mais unida na graça Evangelhos, católicos E que todo o povo de Deus Se une em oração Para a transformação do nosso mundo Para que nós possamos viver realmente o advento Rezemos Senhor, que sejamos anunciadores de esperança e paz Agradecer também a Dona Cida A família dela que nos apoiou aqui nessa noite E que Deus continue abençoando a família de vocês E por todas as famílias da nossa comunidade Pelos doentes e pelos desempregados Rezemos Senhor, que sejamos anunciadores de esperança e paz Alguém mais quer colocar alguma intenção? Vou colocar todos nós que estamos aqui hoje Todos aqueles que não puderam vir As nossas famílias Ficaram em casa O nosso presidente que vai tomar posse em janeiro E para todos os doentes Para o clero, o padre, os nossos bispos Que precisam ver Os novos padres que virão agora Essas paróquias Rezemos por eles Senhor, que sejamos anunciadores de esperança e paz Então vamos colocar nesse Pai nosso Nessa Ave Maria Todas essas intenções nossas Como a Nilda disse Aqueles que não puderam vir Vamos colocar também Aqueles que nos acompanhavam Né, Nilda? E que estão impossibilitados Por diversos motivos Né? Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Bendita é o fruto do vosso bem de Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Então aqui fala para conversar sobre o gesto concreto assumido Então a gente já sabe que é a respeito da sexta Então pelo menos até domingo Precisa ser entregue A gente integrar no dia 17 Na segunda-feira lá nos Vicentinhos Então quem for colaborar Até domingo A gente precisa dessa sexta Amanhã vai estar na casa da Dona Terezinha Né? No quarto dia Aí quem puder levar lá também as coisas A gente agradece Então vai ser aqui na Pua Franca mesmo Número 105 105 Então amanhã a Pua Franca 105 Isso É bem claro É bem claro Número 8 Oração final Ó Deus, amigo da humanidade Pelos profetas Anunciaste ao mundo A vinda do teu filho Jesus Cristo Ajude-nos a testemunhar o seu nome E a perceber os sinais de sua vinda em nossa história Conforme a tua promessa Esperamos ver a plena manifestação Daquele que veio E sempre vem criar em nosso mundo Novo céu E nova terra Por Cristo nosso Senhor Amém Quer terminar aí, Luiz? O Deus da paz enche nossos corações de alegria E que o seu Espírito Nos mantenha na esperança E o amor Até a vida de Jesus Cristo Amém Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado O canto final, né? Vamos cantar o canto final Como já foi comentado Estou pensando em Deus Ah, vai cantar outro hoje? Vamos cantar hoje, né? Ah, tá É O número Pai, meu parênteses 42 Não, então não é Númerinho Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Os homens fogem do amor E depois que se esvaziam No vazio se angustiam E duvidam de você Você chega perto deles Mesmo assim ninguém tem fé Estou pensando em Deus Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Eu me angustio quando vejo E tempo hoje dois mil anos E depois de dois mil anos Evitando os desenganos Poucos vivem em sua fé Muitos falam de esperança Mas esquecem de você Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Estou pensando em Deus Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Tudo podia ser melhor Se meu povo procurasse Os caminhos ou cantasse Pensar mais no seu Senhor Mas você fica esquecido E por isso falta amor Estou pensando em Deus Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Tudo seria bem melhor Se o Natal não fosse um dia E se as mães fossem Maria E se as mães fossem Maria E se os pais fossem José E se os filhos parecessem com Jesus De Mazaré Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Estou pensando em Deus Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Amém!